Um rapaz de 21 anos foi baleado nesta segunda-feira em Governador Valadares na hora do almoço. Os militares viram a vítima caída no chão com a cabeça ensanguentada. Pessoas contaram aos policiais que o jovem veio correndo do bairro Primavera e caiu na rua do bairro Vila Isa. A vítima foi colocada na viatura e com o objetivo de salvar a vida do rapaz, o socorreram para o hospital municipal. Ainda de acordo com as informações, a vítima estava em uma padaria no bairro Primavera. Ouviu tiros e ao perceber que foi atingido saiu correndo. Os militares continuam em rastreamento para tentar encontrar e prender o suspeito da ação criminosa. É, vale sempre dizer, né, aquele que tiver informação sobre esse crime, 181 diz que denúncia e 190, né, é o número da polícia. É, o senhor está na padaria, escutou o barulho, ó, me acertaram. Que loucura. Meu Deus.